Um dos meus alunos me perguntou qual a importância do OE na gestão industrial nas empresas. O OE é um indicador de eficiência global dos equipamentos. É através desse indicador que nós vamos encontrar as oportunidades que estão escondidas nos nossos equipamentos, nos nossos processos para fazer as melhorias. É com ele que nós vamos ver essas oportunidades de aumento de produtividade, aumento da disponibilidade dos equipamentos, o aumento na qualidade dos produtos. É através dele que a gestão vai conseguir enxergar aonde colocar os maiores esforços para ter os melhores resultados na empresa e assim entregar um maior valor para o cliente. Então o OE é muito importante na gestão industrial, pois ele nos mostrará o caminho. Ele é a bússola para a busca da melhoria contínua na melhoria dos equipamentos.